E aqui no andar térreo do Emporio das Flores você encontra não só os produtos de Natal, mas uma grande variedade de flores artificiais. Aliás, uma dica ótima para fazer a decoração da sua residência, da sua empresa, você que tem um banco, por que não? Pode vir para cá aliás, eles vão fazer do jeito que você quiser, toda a decoração da sua empresa ou da sua casa. Um arranjo de flor como este, só R$ 95,00. O jeitinho que você está vendo. Avenida Angélica 2076, 3258, 7111, ou Alameda Jóperi 1411, o telefone é 55424640, Emporio das Flores, com enfeites de Natal e flores artificiais.